Limpar. Limpar não é só lavar toda a louça, é desfrutar de um jantar inesquecível. Limpar é mais que deixar o banheiro pronto, é preparar o cenário para outro grande conserto. Limpar é reorganizar as coisas do passado, é dar um passinho ao futuro, é saber que sempre há uma nova oportunidade para começar de novo. Limpar é começar uma nova história. Scott Bright.